Música Olá preciosas, tudo bem com vocês? Vinhamos tirar o RG das crianças e as crianças encheram o sapo pra vir aqui no parquinho brincar um pouquinho. Então a gente trouxe eles aqui no parquinho e eles estão fazendo a maior bagunça, gente. E o Poupa Tempo aqui da nossa cidade fica dentro do shopping e as crianças foram tirar o RG delas, né? O parquinho aqui desse shopping ele é bem grande, tem muitos brinquedos legais. E eu vou mostrando pra vocês como que vai ser aqui o nosso dia no shopping brincando com as crianças. Até o titio Anderson tá brincando, olha. Vai filha, vai lá no que você quer. A Clarinha cai nesse aqui, gente, olha. Ei, ei. Dá um tchauzinho aqui pra mamãe. Tchau. Ei, que linda. Ei, ei. Ei, ei. Que cavalinho mais lindo, gente. Ô, Clarinha. Aê. Ele falou que caiu no cavalinho. Ai, que caixinha. Vamos lá, menina, que do mundo. Ele só caiu em montanha-russa, barco, vique. Esses que eu morro de medo, eu não tenho coragem, não. Gente, agora as meninas vão nesse barquinho aqui, olha. Ai, meu Deus do céu. Olha, elas estão lá na ponta. Aqui a sandalinha, amor. Vou guardar aqui, ó. Vou guardar a sandalinha dela aqui. Vai lá, vida. Nossa, que piscina de bolinha grande. Olha, que legal. Gente, eu vou também. Vou colocar meu sapato aqui, ó. E eu vou também, Clarinha. A mamãe tá chegando. Gente, que piscina legal, cara. Eu tô me sentindo aqui na infância. Essa mozão. Oi. Vai, filha. Sobe. Que legal, gente. Nossa, que da hora. Gente, eu tô subindo aqui. Ei. Me espera. Gente, que do céu. Gente, que legal. Eu tô brincando aqui. Olha a Júlia, olha a Júlia. Ei. Que legal. Pode, tem que ir por dentro ali, ó. Vai por dentro. Nossa, que delícia essa piscina, gente. Se pudesse eu deitar, vai se... Ai, ai. Tchau. 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 Ai, gente, que legal esse negócio. Agora vamos ali no outro. Ai. Tá gostando, filho? O Biel, ele vai nos grandão, entendeu? Porque o Biel já cresceu, já. E eu fico aqui, ó. Na piscina de bolinha, gente. Vê se pode. Ó a Júlia lá. Uh. Tô vendo, amor. Ó, a Clarinha vai pular. Aê. De novo, Clarinha. Aê. Ó no que a gente vai. Minha mãe tem medo de andar nesse. Vai eu e a Júlia. A Júlia tá subindo aqui, já, ó. Deixa eu ver aqui na forma. É, ajuda o caminhão. Deixa eu mostrar a gente. Olha a minha cara, hein, pessoal. Tá se mexendo já os poucos. Tá subindo. Não dá, não dá pra fazer com o teu braço. Ó, ó, ó. Vai, sai, 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 sai. Agora, 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 agora. Tá, tá, chega, chega. Deixa a trava lá embaixo. Tá, mas não tá subindo. Tá, mas não tá subindo. E agora aí? E 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 aí? Mano, tem que ver minhas caretas que eu fiz aí. Eu não vi, eu quero ver. Gente, eu morro de medo. Eu chorei já uma vez pra ela parar o brinquedo, porque eu morro de medo, gente. Eu não consigo. E a Júlia desse... Tranquilo! E a Júlia desse tamanho não tem medo. Ah, não. Não acredito nisso. E quem rir de mim nas próximas imagens não vai pro céu, hein? E olha onde a gente tá, gente. Eu tenho medo. Ai, Júlia! Olha o seu pai. Meu Deus! Meu Deus! É tranquilo! É tranquilo! É tranquilo! Mais uma? Tem mais uma ainda, gente. Quer mais uma ainda? Meu Deus! Meu Deus! Ai, meu Deus do céu! Ai, tá muito alto! Tá bom, amor. Tá bom, amor. É muito legal! 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 É legal! Ai, Jesus! Só deu eu que estou aqui. Vai embora! Obrigada, moça! Gente, que escândalo que eu faço! Gente, minha mãe quase me esmagou naquele trem. Minha mãe escochou! Eu tenho medo! Mas eu queria ir num Viki, gente. Viki, sei lá. É muito legal esse barco. Mas ele fica em pé, assim, ó. Eu não consigo. Me dá um negócio aqui na boca do estômago. Gente, quando eu tinha acabado de ir, depois eu fui no outro. Ai, agora eu vou ir de novo. E daqui a pouquinho a gente vai embora, porque tá ficando tarde já. Como eu disse pra vocês, eu vim aqui, na verdade, no shopping pra poder resolver problemas num pouco a tempo, né? E aí, como eu vim com as crianças, porque eu vim tirar o RG delas, aí elas encheram o saco pra ficar nos brinquedos. Mas não estava nos meus planos. E acabou que até eu brinquei. Né, amor? A partir de semana que vem, as crianças estão de férias. E a gente vai voltar aqui pra trazer o Daniel e vir a família completa, né? Porque, gente, eu vim sem o Daniel, parece que tá faltando um pedaço de mim aqui, sabe? Não consigo, assim. E ele vai ficar muito feliz, né? Então, a gente vai trazer ele, né, vida? Isso, o celular da minha mãe de novo. E ó quem tá aqui agora, ó. Ó, é a vez dos dois agora, hein? Se vocês estão gostando do vídeo, já deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Comente aí embaixo, hein? Se vocês estão gostando. Vixe, mamãe. Minha mãe lá, ó. Ixi. Pessoal, vocês não tão vendo mais a Clarenda com a minha mãe ali. Pô, tá com o meu tio. Eita, é bom. Minha mãe bateu na minha mão, né? Vou parar de rodar. Eita, bela. Ih, bateram. E vocês piscaram. E eu estou aqui. Estou na minha casa já, gente. Foi muito rápido, né? O meu celular descarregou. Fiquei sem bateria de celular lá no shopping. Porém, não fizemos nada demais, gente. A gente terminou de brincar e viemos embora. Então, cheguei aqui. Já vim direto pras panelas. Vim fazer aqui a nossa janta. Que a gente tava com fome. E aí, eu fiz aqui, olha. Uma comidinha. Aqui tem uma salada de chuchu com beterraba. Aqui é o feijãozinho. Cozei um feijão rapidinho que não tinha feijão cozido. Aqui é um macarrãozinho. Tá vendo? E arroz. Arroz amarelinho com vagem. E é isso, gente. Agora vamos jantar. Eu vou tomar um banho. Vou ficando por aqui. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu gravei pra vocês, né? Esse momento incrível da gente. Que é estar reunido, brincando, se divertindo. Sai um pouquinho da rotina, né? Se você gostou, não esquece de clicar no gostei. Tá bom? Se inscreve aqui abaixo se ainda não for inscrito. E seja muito bem-vindo, gente. É isso. Um super, hiper, mega beijo pra você. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Obrigado.